Faltarei com esse vaninho que faço meu show Primeiro eu pergunto como começou Quem eu lhe respondo como comecei Eu tava na roça, depressa deixei Comprei uma viola só para tocar Pedi a mamãe para viajar Papai que se vai, Jesus que se canta Aí comecei dali por diante Cantando galope na beira do maior É demais, amor Vem em Caruaru e num tempo de fã E eu fui lutador e como samurai Com outro colega junto do meu pai E eu viajei mais que o judeu errando Eu nesse período era um estudante Fazendo currículo chamar de escolar Virei comunista para a guerra Depois desistir de ser comunista Peguei a viola e virei repetista Cantando galope na beira do maior Primeiro eu pergunto como o Tarsilio Batista Lá na Rádio Clube com os erros sobrinhos Tocando viola, cantando no pilho Eu disse eu também serei repetista Vivia na roça sem ser um artista Que mato de mão eu cansei de limpar Enjoei a linchada do nosso lugar Joguei a linchada num buraco fundo Estadio jogando repete no mundo E cantando galope na beira do maior Eu era menino quase vagabundo Não me interessava por ver se repete Que o meu trabalho com a dona é sede Era campeão pelo meio do mundo Passei um vaqueiro quase furibundo Olhando com o vinho, olhando com o ar Olhando com o eco e no rio, cala lá Mas depois deixei céu na rapiçola Larguei a fazenda e peguei a viola Dos dez galope na beira do mar Eu nunca fui craque para jogar bola Eu fui lá da roça, fui agricultor Mas o meu destino é de ser cantador Por isso eu comprei a primeira viola Deixei minha mãe, meu mano, a escola Saí pelo mundo a improvisar Soube que Jesus já quer me escutar Eu vou construir uma escada de luz Subir para o céu e cantar para Jesus Em Faruaru e em Santa Cruz Quando adolescente era meu farol De tornar um craque jogar futebol Para mostrar ao povo como se conduz Viola também com os braços luz Essa eu não queria nem manusear Queria ser pepe, pera e chumar Também um codinho que era um craque preto Larguei a pelote e peguei um soneto Dos dez galope na beira do mar E tem outra coisa que ainda prometo Cantar nessa terra lá em Fortaleza Falar de sertão e de natureza Cantar na cestilha, falar de soneto Cantar para branco, moreno e para preto Para qualquer pessoa que quer me escutar Cantar natureza no trovão e no ar Andando no espaço, fazendo escarcelo Relâmpago riscando na testa do céu Eu fui a Brejio, cantei no Vidéu Lá em São José e em Tuparedama Passei Natal e em Ganguaretama Queria ganhar e atasse o troféu Passou perdoar E tem outra coisa que eu vou comparar Machada, mola, cortando madeira É veste na boca de Amuncio Pereira Tendo uma morena que era dançadeira Pôs o meu desejo desde de menino Não era balé nem o padarino Porém era dançar numa gafieira Fazer um forró como brincadeira Fosse numa casa ou num tijumar Não era igreja nem no altar Fazendo um forró que era miudinho Deixei o forró e casei com o pinho A primeira dama, filha de um vizinho Eu sei pois que foi minha namorada Depois que eu peguei o pinho na escada Também procurei por fora carinho Porque nessa vida eu não vivo sozinho Lá no Iguatu inventei de casar Pois tem essa dona que tá no meu lado E só me entender também meus destinos Lidei três arroz, cheirei três meninos Cantando melhor que a beijão Gostei dos carinhos sendo femininos Porém desde o ano de 63 Peguei a viola, virei um dos reis Pelos meus trabalhos, pelos meus destinos Para os nordistas, para os nordestinos Para o cearense, para o pote do ar Porém encontra alguém pra meu par A sobe real da música, de companheiro Achei uma tampa pra meu cabaqueiro E a sobe da mesa Você da cantiga é meu grande parceiro E adversário pelo seu talento Você vai cantando e eu tudo invento Você vai depressa que eu canto ligeiro Eu sou seu amigo e você meu parceiro E a nossa história vai continuar Eu trouxe também, pois para agradar Um portão bem grande e sem madeira torta Para essa plateia do Hans sem porta não deram E a nossa história do Hans bem grande e sem pintar Eu vou te dizer Eu vou te dizer Olá Olá!